Bom dia pessoal, hoje é 22 de setembro, aproximadamente 9 horas, estou aqui entre Caldas Novas e Piracanjuba Ô Caldas Nova badalada, não pode dar um finalzinho de semana que o pessoal de Goiânia vem tomar um banho quente em Caldas Nova Como vocês podem ver, o fluxo de carro vindo de Goiânia, da capital para o interior, Caldas Nova, é muito maior do que o fluxo de carro É ao contrário, Caldas Nova é badalada demais devido a essas águas quentes Valeu Caldas Nova, até ano que vem Valeu Brasil, é nóis Vamos que vamos, destino agora é Goiânia, depois Brasília e depois Palmas Estou chegando Nordeste, valeu, abraço, até o próximo vídeo